Amores, tem capa de sofá aqui nas pernambucanas por R$ 49,99. Começou a liquidação de inverno, gente. Olha só, jogo de cama solteiro R$ 39,99. Tem o de casal de R$ 49,99 e tem muitas ofertas. Gente, cama, mesa, banho, eletros, tem cobertor. Olha o roupão, gente, R$ 79,99. Eles eram de R$ 129,00, depois baixou para R$ 99,00 e hoje está bem mais barato. Tem eletrodomésticos também com desconto e eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, olha esse kit de coxa Queen R$ 129,99 com porta-travesseiro. cobertor de R$ 159,99 por R$ 139,99. Gente, esse cobertor está lindo. É uma das novas cores que acabou de chegar por aqui. Olha isso. Foram remarcados esses dias, estava R$ 220,00, aí baixou para R$ 159,00 e hoje R$ 139,99. Siga a gente para mais dicas. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Todos os dias eu saio nas lojas, gravo vídeo para vocês para comparação de preços. E se gostar, deixa aquele like que ajuda bastante o canal, gente. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos para mais pessoas. Eu não ganho de loja, mas fico muito feliz em ganhar seu comentário, seu like. Meu muito obrigado. E pode parcelar em R$ 10,00 de R$ 13,99. Tem mais cores por aqui. E a pedido de uma escrita, gente, eu vim mostrar todas as cores aqui que está na loja. Siga a gente também no Instagram, arroba rutinha de tudo um pouco. Posto o meu dia a dia, ofertas, looks e muito mais. Gente, tem mais roupão por aqui de R$ 99,99. Tem as coxas xerpas de R$ 159,99 ou em R$ 10,00 de R$ 15,99. As de casal. Tem lisa e estampada. As de solteiro, R$ 129,99. Era quase R$ 180,00 e baixou, gente. E a Queen, R$ 229,99. Todas remarcadas. De casal também baixou. R$ 159,99. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, retinha de tudo um pouco, inscreva-se para me acompanhar. Temos dois tipos de vídeo aqui, gente. Esse tour que eu faço nas lojas. E sempre que posso, também pesquiso no site para vocês compararem preços. Depois eu vou falar o preço de cada peça da cama posta. Olha esse roupão bem quentinho. R$ 99,99. Tem para todos os gostos e bolsos. Gente, edredom R$ 129,99. Kit de coxa, gente. Tem aqui de R$ 99,00 e R$ 129,99. Almofadas R$ 29,99. Jogo de cama de R$ 149,99 por R$ 139,99. 100% algodão. Tem todas essas estampas. Toalha de rosto, R$ 12,99. As de banho, R$ 25,99. E hoje, R$ 21,99. Tudo remarcado, gente. Tem todas essas estampas. Trampas de jogo de cama, casal, 100% algodão. Para colchão de até 30 centímetros. Vem quatro peças. Dois lençóis e duas fronhas. Tem liso também. Muita gente me pediu para mostrar branco. E olha ele aqui, gente. Tem enxoval quatro peças por R$ 109,99. Gente, tem muitas ofertas. Se você está fazendo seu enxoval, me siga para mais dicas. Jogos de cama casal pop R$ 59,99. Gente, pijama. Olha que quentinhos, pessoal. Nesse inverno, aqui em São Paulo, está tão frio. Tem esse de R$ 139,99. Tem outras cores. E esse outro R$ 149,99. Tem tamanho plus size. Plus size é R$ 159,99. E os chinelinhos pantufa R$ 59,99. Gente, tem muita novidade. Chaleira elétrica de R$ 139,99. Da Mondial por R$ 139,99. Máquina de fazer café R$ 399,99. Gente, tem várias cafeteiras por aqui. Tem R$ 139,99. Que era R$ 219,99. Olha quantos. Tem torradeira. Tudo com preços remarcados. Festival de inverno aqui nas pernambucanas. E eu vim compartilhar tudo com vocês. Se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum dos vídeos. Não esqueça também, gente. Clique aí no sininho das notificações. Assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo. Agradeço pela curtida, pelo like. Agradeço você também que tem compartilhado com alguém. Para que conheça o nosso canal que tinha de tudo um pouco. Tem bastante sanduicheira, gente. Olha, tem R$ 119,99. Tem mais baratinha. Espremedor a partir de R$ 79,99. E o mini processador R$ 269,99. Panela elétrica a partir de R$ 229,99 para fazer arroz. Dez xícaras. Tem várias, olha. Fritadeira R$ 329,99. É a fama. Tem churrasqueira elétrica, torradeira. Multiprocessador R$ 299,99. Tem mais cafeteira. Gente, muitos eletroportáteis com desconto. Eu agradeço aos inscritos, a você que está chegando, se inscrevendo no canal. Olha o secador. De R$ 409,99 por R$ 299,99. Quase a metade do preço, gente. Olha, muitas ofertas por aqui. Esse é R$ 159,99. Prancha secadora Inecessaire. Ótimo para levar em viagem. Olha quantos secadores, gente. Tem cacheador de R$ 99,99. Modelador. E escovas. Tem a secadora de R$ 119,99 Britânia. Tem várias aqui. Aqui, gente, vaporizador R$ 219,99. Eles desamassam as roupas até no cabide. Da Filco R$ 219,99 BVolt. Ferro tem uma variedade. Tem esses aqui, ó. Da Valita R$ 179,99. Filco R$ 129,99. Aspirador, pessoal. R$ 259,99 Electrolux. E o Mondial, hoje, R$ 249,99 1.100 watts. São sugestões de inscritos. Trazer para vocês aqui, ó. R$ 49,99. Jogo de cama casal em malha. Deixa para mim nos comentários, gente. Aqui tem de malha. Tem 100% algodão. Percal. E muito mais. Assim eu trago nos próximos vídeos. Aqui, gente, R$ 55,99 é de solteiro. Mas tinha mais barato no início do vídeo. Eu mostrei para vocês. Aqui é o gredom R$ 59,99. Deixa para mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. Se na sua cidade tem pernambucanas. Se vocês compram pelo site, que eu também compartilho, gente. Solteiro, R$ 45,99. Jogo de cama solteiro. Esse daqui é a Queen. R$ 69,99. Tudo de malha. Tudo remarcado, gente. Olha. Hoje eu não vi o King desses. Aqui é a manchinha. Gente, de R$ 59,99 por R$ 49,99. Várias cores. Manta casal. Solteiro R$ 39,99. Tudo remarcado. E a Queen, gente. Olha. R$ 89,99 estampada. Olha. E olha, gente. Aqui são lençóis no tamanho maior. Vou mostrar um pouquinho de lookinhos para vocês a pedido de uma escrita. cachecol, R$ 39,99. Cachecol, R$ 39,99. Essa blusinha é R$ 69,99. Gente, olha que gracinha. Tem a calça também. De R$ 129,99. E o vestido, gente, é lindo. R$ 139,99. Mas depois eu volto a mostrar looks para vocês, pessoal. Em outros vídeos. As botas, gente. Tem uma mais linda que a outra. Essa é R$ 189,99. E olha o vestido de R$ 139,99. Por aqui, gente. Tem esses lookinhos também. Mas no dia comum hoje não dá para usar, gente. Olha. A não ser que vão com um casacão. Mas mesmo assim eu vim mostrar para vocês que tinha sugestão para mostrar essas blusinhas. São R$ 49,99. E a saia R$ 109,99. Mas dá para usar com meia, casacão. Tem botas aqui, gente, de R$ 199,99. Os tênis, para usar agora no frio, R$ 109,99. Fique ligadinho que depois eu vou trazer mais vídeos para vocês como esses. Aqui é R$ 219,99. Olha que blusinha bem quentinha. Olha ela aqui, gente. Tem capuz. E o vestido R$ 159,99. Olha, gente. R$ 139,99 o colete. Esse já é quente. E aqui tem as blusas de R$ 79,99, pessoal. Elas eram R$ 99,99. E aí eu vim mostrar aqui para vocês. Assim que eu achar mais casacos, também vou trazer para vocês aqui. E olha aqui, gente. Tem tamanho plus size. Também está na oferta hoje, gente. Era R$ 119,99. E eu vou mostrar aqui para vocês que foi remarcado. Olha, R$ 119,99 por R$ 99,99. E é isso, meus amores. Que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Se gostou do tour, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, sejam bem-vindos. Volte sempre. Obrigado pelo like, pelo comentário. Que ajuda bastante. E se quer ajudar ainda mais, tem o botão aqui, valeu demais. Eu não ganho de loja, mas ganho seu carinho. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.